Meu nome é Ana Maria, eu tenho um problema de refluxo, tinha um problema de refluxo, e eu fui presenteada com essa Aqua Ions por uma amiga, Aqua Ions. E ela, ouvindo eu falar que eu tinha esse problema de refluxo, ela falou, olha, eu vou te dar essa garrafa que ela ioniza a água e ajuda muito nesse problema. E eu confiei nela e comecei a ousar. Realmente, eu confirmei que é muito bom, os meus problemas de refluxo melhoraram 90%, eu já não tenho mais aquela queimação constante, aquele problema que eu estava tendo. Então, eu agora faço uso dela direto e recomendo para todos.